Música 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 Subiu a placa de 15, subiu a placa de 15, vai virar a placa de 5, vai estar valendo para os pilotos da categoria dinossar Música 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 Os pilotos já quisessem ultrapassar em cima dele Os pilotos já vão trocando de posições ali Os pilotos já quisessem ultrapassar em cima dele Vamos pegar a mão de toda A primeira colocação andou 485 km O piloto número 175 Aí já assumiu o piloto número 15 O piloto número 500 O piloto número 15 O piloto número seja o piloto de Imaga Meu piloto número Hendon E aí Ação lá... dor, dor de fora E a cidade tem que fazer rebuild rur preto é o que ele vai fazer para a leste vai lá dois, concertos pode ter um carro o que o governo de Bahia e ele fazer a recuperação é o atual campeão estadual da sua categoria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.